Agora vamos visitar um entreposto da cadeia produtiva, onde os comerciantes buscam abastecer os estoques dos seus estabelecimentos. Nós vamos conhecer um armazém carregado de mercadorias de qualidade e de histórias incríveis. E ver o envolvimento de profissionais nos bastidores da circulação de produtos que precisam chegar perfeitos na mesa do consumidor. Um trabalho que começa quando a maior parte da cidade ainda dorme. É em meio à escuridão da madrugada que a Seagespe de Sorocaba, no interior do estado de São Paulo, vai ganhando vida, cor e movimento. São diversos espaços que recebem centenas de produtores para descarregar aqui o que é produzido no campo. São alimentos que vêm de mais de 413 municípios e são distribuídos para diversas cidades da região. Um desses compradores é o caminhoneiro Luiz Carlos Castanho. Ele compra aqui há 30 anos os produtos que revende em diferentes locais. Então, eu comecei quando era ainda criança, tipo 15 anos mais ou menos, eu comprava alguma coisa de algum colega e vendia para as pessoas lá de piedade mesmo de fora que iam buscar. Tem mais de 30 anos que eu comecei a vender, né? Daí eu parei de vender e virei comprar alguma coisa. Mas quando eu comecei, às vezes, meia-noite, eu estava embalando mercadoria para vir aqui duas horas da madrugada. E o dia que o relógio tocava, eu não tinha dormido ainda. Tinha que levantar e vim aqui sem dormir, sem nada. Muitas mãos trabalham nos bastidores para fazer com que a cor, o sabor e o aroma cheguem na sua casa com a mesma qualidade que deixaram a roça. As mãos dessas pessoas são muito importantes nesse processo. São carregadores e caminhoneiros que trabalham diariamente para desembarcar os produtos que vão tomar os caminhos que levem aos compradores. É um trabalho exaustivo, porque descarrega caminhão, puxa carrinho, conversa com o cliente. Isso tem que ser da forma mais ágil possível para poder entregar para o cliente o mais rápido possível também. Se não fosse isso aqui, não teria quem fornecer, não teria outro entreposto para estar fornecendo fruta, legumes para o pessoal, para a região toda de Sonocaba, Votorantim, tudo isso. Eu encontrei com mais uma dessas mãos, o carrinheiro Claudineide Souza, que há mais de 30 anos, começa seu dia de trabalho na Alvorada e conta que é um serviço bem cansativo. A gente trabalha no carrinho, né? A gente carrega caminhão, descarrega, faz entrega. E eu estou no fim de 30 anos agora, faz 32 anos esse ano que eu estou nesse serviço. Começa uma hora da manhã, essa hora aqui já é o final da feira. É o final que a gente está mais com o sarão, né? Então de madrugada tem mais movimento, depois abre 5 horas, cliente o superante. Muitas pessoas chegam aqui no dia anterior e passam a noite preparando tudo para deixar tudo pronto para os clientes, né? E nada melhor do que um cafezinho quentinho. E para isso a gente tem aqui a Denise Salgados, né Denise? Denise, que está aqui todos os dias servindo o pessoal. Denise, conta para mim como é que é a sua rotina de trabalho, que horas que começa. A minha rotina, madruga. Uma e meia da manhã eu levanto, preparo tudo em casa. Salgado, cachorrão, lanche. Salgado, todinho com canela. Esse aqui que eu estou tomando. Esse aí maravilhoso. E aí eu consigo chegar no Seasa, 4h30, 5h da manhã. Mas é aqui que eu criei meus filhos no Seasa, é maravilhoso. E daí das 5h da manhã vai até que horas? Vai até 11h, por aí, mais ou menos que a gente vai embora. 11h, 11h30, por aí. Me fala um pouquinho do que você tem aqui, o que você oferece para o pessoal. Na verdade eu quero saber o que mais sai. O que mais sai? Carne com ovo, coxinha. Aqui, olha, 27 anos de Seasa. Entrei aqui com 15 anos e estou aqui há 27 anos. Criei todos os meus filhos aqui. Aqui o pessoal é maravilhoso. Eu ensinei meus filhos todos a ser humilde, porque o Seasa só tem gente humilde. Sabe, gente humana. Aqui a gente parece uma família. Seasa até me emociona, não tem para ninguém. Muitos negócios e empresas do Ciagesp de Sorocaba estão abertos a gerações. É o caso do Rogério Rodrigues, produtor e filho da segunda geração de administradores do negócio fundado pela família há mais de 25 anos. Na verdade eu comecei muito cedo. Meu avô já é da agricultura, era da agricultura, né? E comecei com ele na feira. Ele produzia o que produzia, levava para a feira. Eu comecei com ele na feira com 12 anos de idade, ajudar na feira. Dois de tudo. Novo. E aí surgiu a oportunidade de a gente abrir um negócio aqui em Sorocaba. Eu não sou de Sorocaba. Aí surgiu uma oportunidade de negócios aqui no Ciagesp por conta do meu pai. Meu pai já fornecia aqui, já tinha um cliente aqui em Sorocaba. E aí aos 18 anos, quando eu terminei o ensino médio, aí eu vim para Sorocaba para fazer faculdade e trabalhar junto ao mesmo tempo. Aí foi daí que surgiu. Comecei em dezembro de 96. Vai para 27 anos já, esse ano que a gente está aqui. Todos os supermercados, mini-mercados, restaurantes da região vêm comprar aqui, entendeu? Aqui é um ponto de referência na nossa região. De produtos com qualidade, preços. A gente tenta sempre estar bem competitivo com os preços, entendeu? Então, esse lugar é um lugar estratégico. É como o meu sócio costumava falar, aqui é um lugar abençoado. Eu sempre falava isso, que aqui é um lugar abençoado. E é verdade, é um lugar bem abençoado mesmo. Por isso que a gente está há tanto tempo aqui, né? A gente está trabalhando com uma mercadoria, especificamente agora, nessa época, está vindo do Triângulo Mineiro. Tanto a batata quanto a cebola. Mas a gente carrega no Brasil todo. Época de safra na Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, próprio estado de São Paulo também é muito forte no agro, né? Ele conta o prazer que é levar o alimento até a mesa do consumidor e fazer parte desse mundo do agronegócio. É um prazer, né? A gente saber que vai para a mesa das pessoas. A gente trabalha com um carinho muito grande, né? Pensando nisso mesmo. A gente, acima de tudo, pensa no povo em geral. Que eu também, né? Eu também sou consumidor desses produtos. Então, é um carinho bem grande que a gente trabalha com isso. Desde 1981, essa grande central de abastecimento gera muitos empregos. São cerca de mais de mil funcionários, diretos e indiretos, que vêm movimentando a economia. São centenas de pessoas trabalhando aqui todos os dias, levando os alimentos do campo para a mesa dos brasileiros. Nesse entreposto, mais de 10 mil toneladas são movimentadas todos os meses, sendo mais de 120 mil toneladas no ano. Esse centro de distribuição é uma grande ponte que conecta o agronegócio com milhões de brasileiros todos os dias. E ninguém melhor que o seu Orlando Fiorani para explicar como essa história emociona quem trabalha aqui. Sua família faz parte dessa história há mais de 40 anos. Meu pai começou aqui em 1977. Não era bem aqui, era lá no... É onde é o Fórum Velho que falava, Fórum Novo, né? Ali no Mangal, no Saquim Sorocaba. E a gente trabalhava com laranja, sabe? E também não era fácil não, porque a gente era mercado sobre veículos. Nós não tínhamos box, não tinha nada. Então era bem transtorno. Daí construímos tudo isso daqui e começamos a trabalhar aqui já. Já tem mais de 30 anos o senhor estava me contando que o senhor administra aqui o negócio. O que eu trabalho para mim são 32 anos. Agora mudou muito. De laranja nós passamos para vender maçãs, né? Maçã nacional, maçã importada, produtos importados. Aqui é maçã, ó, bem bonita. São os que mais saem, a maçã, então... É, a maçã é o carro chefe. Maçã, agora começamos com manga, né? Tudo de fora aqui do estado. Daqui do estado eu quase não tenho... De São Paulo aqui é bem pouca coisa. A maior parte vem da região sul e do nordeste. Haja chuva ou haja sol, o trabalho não para não, hein? Todos os dias o box do seu Orlando está enviando e recebendo mercadorias. Com a ajuda de uma equipe especial que faz com que todos esses alimentos cheguem fresquinhos nas mesas. Nós trabalhamos a semana inteira. Sábado, domingo, feriado, né? Então, às vezes, não estamos comercializando aqui, mas está chegando mercadoria, você está armazenando ela aqui dentro, você está selecionando. Então, é o dia todo. A rotina nossa aqui, nós chegamos aqui, hoje eu cheguei era duas e meia da manhã. E vai embora até umas duas horas da tarde, três horas, a gente está por aqui ainda, contando o estoque, arrumando alguma coisa. É complicado. É um trabalho puxado aí, né? Amanhã a gente já está preparando para vir coisas novas, vai chegando. Tem mercadoria que já está viajando, vai chegar aqui ainda, né? Passa, passa na mão de muita gente, muito trabalho, para chegar lá certinho na mesa do povo. Passa na mão do produtor, do transportador, do cara, da pessoa que classifica. Então, é muita gente envolvida para chegar lá na mesa fresquinho, do jeito que tem que ser a mercadoria. É gratificante, né? Você ver seu produto exposto, chegar na mesa do cliente. Espero que você aí de casa tenha gostado de acompanhar com a gente um dia de trabalho aqui, no CEA GESP de Sorocaba. Quisemos te apresentar essa conexão gigantesca entre os produtores rurais e os consumidores. E mais uma vez, mostrar que o agronegócio está presente 24 horas por dia na vida das pessoas. E olha que isso só foi um pouco da dimensão e do alcance do trabalho de tanta gente envolvida na cadeia da produção agrícola. Fica aqui o nosso agradecimento à direção da Companhia de Entrepostos e Armazém Gerais de São Paulo, por permitir a entrada da nossa equipe no CEA GESP de Sorocaba para registrar esses momentos. E no próximo programa voltamos a apresentar novas histórias de personalidades dos bastidores do agronegócio da região sul do estado de São Paulo.